E aí pessoal, vamos fazer o patrulhamento aqui dessa estrada, a estrada larga Vemos o Jefferson aí dando talenta Aproveitar e mandar um salve aí pro meu amigo Seu Francisco aí, o Chiquinho da Patrona, que tem o canal no Youtube, Francisco Barroso Tem o canal no Youtube aí, tava com saudade dos nossos vídeos aí Correria aí Meu amigo também, Fábio Gaúcho Josué Rodrigo também, grande parceiro aí, Josué Rodrigo Patroleiro, né? No canal no Youtube aí Galera boa aí E a todos aí, né? Que a gente tá curtindo o nosso trabalho E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.